Na cidade de Matipó, uma dupla foi presa em uma ação conjunta entre a Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário. Drogas e quantia em dinheiro foram apreendidas no bairro Exposição, nesse fim de semana. Quem vai contar pra gente os detalhes dessa ocorrência é o Anderson Damasceno, que já está aqui, Anderson. Manico, segundo a Polícia Militar, moradores de Matipó fizeram uma denúncia pelo 181, dizendo que um suspeito estaria vendendo drogas no bairro Exposição. A denúncia foi levada ao Ministério Público e foi decretado o mandado de busca e apreensão. A polícia, então, foi até o local indicado e encontrou lá um homem de 24 e outro de 21 anos portando drogas. Eles foram presos. Foram apreendidos um tablete e duas porções de maconha, uma balança de precisão e cerca de 400 reais em dinheiro. O material e os suspeitos, Nico, foram levados para a Delegacia da Polícia Civil.